CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou o José Alberto Catalão e estamos no CHAM, Centro de Humanidades, para conversar com Pedro Cardim sobre o Estatuto dos Indígenas na Sociedade Economial Brasileira. Pedro Cardim é investigador integrado do CHAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Doutorado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde é professor associado com agregação, já publicou sete livros e várias dezenas de artigos científicos. As suas áreas de interesse académico são a História Moderna e Contemporânea Portuguesa e Europeia, a História dos Fenómenos Colonialistas e as Monarquias Ibéricas. Muito bom dia, doutor Pedro Cardim. Em primeiro lugar, agradeço-lhe imenso ter aceito o convite para intervir no podcast. Iremos falar nesta conversa do Estatuto dos Indígenas na Sociedade Colonial Brasileira. Eu começava por lhe perguntar, de onde tudo parte, como e quando se constituiu a Sociedade Colonial Brasileira e, claro, em que anos chegaram os primeiros colonizadores ao Brasil. Obrigado, é um prazer estar aqui. O ano é 1500, convencionalmente entendido como o momento em que os portugueses se começam a instalar em terras sul-americanas, a criar assentamentos coloniais permanentes e a desenvolver uma política de ocupação de terras daquele continente. e nessa política vão, claramente, coletir com os povos autóctones, as populações ameríndias, que nós hoje convencionalmente denominamos indígenas, que lá viviam e que tinham uma relação muito forte com aquelas terras. Muito bem. E como caracteriza, de uma forma sucinta, as comunidades indígenas brasileiras na época colonial, em termos das suas formas de organização política, social, económica, quem eram, no fundo, os indígenas? Naquilo que eram as terras que hoje fazem parte do Brasil, viviam populações muito diversas, é difícil dizer quantas, fala-se entre 3 a 5 milhões, mas aqui abarcando toda a enorme costa do atual Brasil e entrando também para o interior, eram sociedades com características muito diversas, pertencendo a diferentes grupos etnolinguísticos, 5, 6 principais, mas depois subdividindo-se em muitos outros, muitas línguas, muitos padrões culturais diversos, em geral, povos ameríndios das chamadas Terras Baixas, que é uma classificação com a qual os antropólogos costumam trabalhar bastante, e que se caracterizavam por terem uma organização política, social e cultural muito ligada à sua condição de populações semissedentárias, ou seja, eram populações que tinham um território no qual se moviam, praticavam uma agricultura sazonal, mas também recoleção e caça, e mantinham também relações comerciais com outros povos vizinhos, e ainda também mantinham relações, por vezes, pouco amigáveis uns com os outros, ou seja, como qualquer outra sociedade humana, eram culturas e sociedades também muito marcadas por disputas de territórios, espaços de influência, domínio sobre recursos, mas tudo isso sustentado num estilo de vida muito ligado às terras que ocupavam, que eram delas, com as quais tinham uma relação muito forte, muito diferente da relação atual que existe predominantemente de propriedade absoluta sobre a terra, o modo de relacionamento dessas sociedades indígenas com o mundo natural onde eles viviam não tem nada a ver com os padrões ocidentais, e era muito mais intenso em diferentes maneiras do que a ideia de propriedade sobre a terra e sobre os bens móveis e imóveis que os portugueses levaram para a América a partir de 1500. Portanto, populações muito diversas, com um padrão cultural também igualmente muito variado, muito rico, semi-sedentários predominantemente, e com uma organização política, social e cultural muito ligada a essa condição semi-sedentária. Muito bem, e pegando agora precisamente nos povos colonizadores portugueses, nomeadamente, quais os seus principais traços identitários, ou seja, o que os motivava à colonização, quais as suas concepções sociais e culturais e quais os seus ideais certamente antagónicos dos povos ameríndios? Os portugueses iam para a América do Sul, com a semelhança do que aconteceu em outros continentes, movidos por uma combinação de fatores, onde pesava, claro, o desejo de alcançar recursos, para fazer comércio, para ter ganhos materiais, mas também um zelo religioso muito forte. O catolicismo como elemento identitário era fortíssimo para os portugueses, e, portanto, para muitos dos que foram para terras sul-americanas, espalhar o catolicismo era um dos grandes elementos de motivação e também de legitimação daquilo que lá iriam fazer. E, de facto, quando começam a criar a sociedade colonial, esses dois fatores, por um lado os ganhos materiais e, por outro, esse zelo religioso disseminar do catolicismo, vão estar muito presentes. Certíssimo. E algo que é bastante interessante e necessário de perceber era como se relacionava os indígenas com os povos colonizadores. E, de certo modo, como foram os indígenas brasileiros encarados e tratados em termos evolutivos por parte das autoridades colonizadoras europeias? Os portugueses, no seu primeiro contacto com os povos autóctones da América do Sul, encararam-nos com, em primeiro momento, alguma impressão positiva, ligada a perceções relacionadas com o mundo hedénico e com o mito do homem natural, mas, rapidamente, essa perceção começou a conviver com outros olhares muito mais discriminatórios e muito mais apontando para a diferenciação cultural e étnica dos povos indígenas face aos europeus. Ou seja, os europeus, como qualquer outro, os portugueses, como qualquer outro povo europeu daquele tempo, transportavam consigo noções de um etnocentrismo europeu muito forte, que encarava a diferença cultural não como um facto positivo da vida, mas como algo que era suscetível de muita crítica. E, portanto, esse olhar sobre os ameríndios lançado pelos portugueses está muito informado por esta característica, que é dos portugueses, como de qualquer outro povo da Europa daquele tempo. E acabará por moldar muito a maneira como o relacionamento, o contacto se processou e o relacionamento se desenvolveu. Porque, no momento em que a sociedade colonial começa a ser construída, e, como disse, uma das preocupações dos portugueses era o desenvolvimento económico para terem ganhos materiais a partir daquela colonização, tal implicou ocupar terras onde viviam povos indígenas, e isso fez-se com violência, muitas vezes, noutros casos com acordos entre as autoridades locais e os portugueses. Mas, depois dessa ocupação de terras, foi necessário, do ponto de vista dos portugueses, também desenvolver economicamente aqueles espaços. E isso implicou agricultura, numa escala e com características que não tinham nada a ver com as práticas agrícolas dos povos locais. E, portanto, com essa escala e com essas características, a agricultura que os portugueses desenvolveram obrigava a uma utilização de mão de obra bastante mais intensiva do que era habitual. E, portanto, o passo natural e rápido que foi dado pelos portugueses, quando começam a desenvolver as bases económicas de agricultura daquela nova possessão colonial, foi colocar tantos povos indígenas quanto possível ao seu serviço como trabalhadores nessas novas explorações agrícolas que, mais tarde, vão assumir o perfil de plantações. Mas, de facto, a mão de obra, as necessidades de mão de obra que os portugueses sentiram acabaram por ser determinantes nesse relacionamento, para moldar esse relacionamento. Os portugueses rapidamente encararam os povos indígenas como a sua principal fonte de mão de obra. E fizeram, em parte, também porque, à luz desse etnocentrismo que referi agora mesmo, os povos indígenas do Brasil eram diferentes e inferiores aos europeus, e, em particular, aos portugueses. E, portanto, essa inferioridade colocava-os numa posição mais fácil para os portugueses de os angariar e de os envolver como força de trabalho na construção da sociedade colonial. Portanto, uma parte significativa do relacionamento com os indígenas faz-se por via do seu envolvimento, por vezes forçado, como mão de obra na vida económica da nova sociedade colonial. Depois também há comércio, claro, há algum comércio de pau-Brasil, com alguns povos que se especializam nessas transações com os portugueses, e há também alguns homens e mulheres da ascendência ameríndia que, por sua livre iniciativa, vão ter com os portugueses, vão se envolver com os portugueses, vão se relacionar com eles, vão tentando tirar partido da chegada dos colonizadores. Portanto, eu diria que há estas três vertentes. A primeira, mais marcante, de utilização de mão de obra, os indígenas como mão de obra, depois há algum comércio, sobretudo para o Brasil, e, finalmente, indígenas que, por sua iniciativa, vão para a sociedade colonial, porque viram ali algum tipo de oportunidade para dela beneficiarem. Trabalho remunerado, por exemplo, para os portugueses. Claro. E havia, de certo modo, também uma resistência por parte dos indígenas face a estas investidas expansionistas dos europeus. De que meios legais, militares, força física, é que dispunham os indígenas para fazer face a estas investidas dos europeus? Os portugueses ocuparam terras na América do Sul, primeiro por uma lógica de conquista militar e de prestígio. Naquele tempo, para as potências europeias, conquistar terras, e mesmo que isso acarretasse muita destruição e violência, era um fator de prestígio para qualquer rei, para a nobreza, etc. Mas a ocupação de terras na América do Sul, como em outros continentes, foi vista pelas autoridades portuguesas como instrumental para sustentar economicamente um objetivo mais importante, que era a disseminação do catolicismo. Isso não impediu, essa motivação e fator religioso, não impediram que ocorresse muita violência e que fosse usada muita força bruta para ocupar as terras de indígenas, mas a violência veio também do lado indígena, como seria de esperar, como seria expectável, porque para eles era muito claro, rapidamente se tornou muito claro qual a motivação dos portugueses e o que é que eles estavam ali a fazer. E, portanto, eles defenderam tenazmente as suas terras. Em termos militares, sabemos que até ao final do período colonial, portanto, durante todos os 300 anos de presença e de dominação portuguesa na América do Sul, há ações militares em curso, em diferentes pontos do território. Nestes primeiros tempos, na verdade, os portugueses sofreram muitos reveses, e só, digamos, a partir dos anos de 1550 a 1560, ou seja, depois de uns 50 anos passados, desde a chegada do primeiro português à América do Sul, é que começam a ter capacidade para ocupar algumas áreas um pouco maiores, mas sempre junto à costa e com muita dificuldade em penetrar para o interior, porque a resistência militar de muitos destes povos indígenas foi tenaz, foi inteligente, foi estratégica, passou por, por vezes, recursos estratégicos para depois contra-atacar, uma guerra de rir e de desgaste muito custosa para os portugueses, saques e razias constantes, então, a dimensão militar, quando falamos de resistência, a dimensão militar é, sem dúvida, importantíssima na ação destes povos indígenas. Mas depois, mesmo aqueles que foram, digamos, derrotados e incorporados na sociedade colonial portuguesa, no Brasil, eles continuaram, de alguma forma, a ter uma atitude de resistência, por vezes também armada, porque ocorreram mutins e focos de rebeldia dentro das próprias sociedades coloniais. Mas muitas outras formas de resistência foram exploradas por estas populações, por exemplo, recursos aos tribunais do colonizador, quer eclesiásticos, quer civis, para lutarem pelos seus direitos, ou para denunciarem abusos, ou para protestarem contra maus-tratos levados a cabo por colonos ou por missionários. Portanto, uma gama bastante alargada de situações de resistência que vão desde resistência armada até formas mais cotidianas de dissensão e de levantar obstáculos ao colonizador. Tudo isto coexistindo também, atenção, com uma coexistência de indígenas dentro da sociedade colonial e colaborando com os portugueses e trabalhando para os portugueses ou com os portugueses. Inclusive, nas forças militares portuguesas. Nós sabemos que grande parte do dispositivo militar português no Brasil, até o final do período colonial, era composto por homens que vinham de diferentes tribos indígenas. E, portanto, isso também é preciso ter em conta. Uma das formas de integração dos indígenas na sociedade colonial brasileira era precisamente através da religião. E qual foi o papel das ordens religiosas, portanto, nos fenómenos da culturação das sociedades indígenas e na sua inserção na sociedade colonial no seu tempo? Foi muito importante, porque, como disse, sendo o catolicismo muito marcante para os portugueses e para justificar e legitimar o que eles estavam a fazer fora de Portugal, nos outros continentes, a criar estas novas sociedades coloniais, as ordens religiosas, em coerência com isso, acabaram por desempenhar um papel determinante, porque atuaram de forma muito sistemática junto das populações indígenas incorporadas na sociedade colonial. Em muitas áreas foram elas a assumir o governo direto dessas populações indígenas incorporadas na sociedade colonial e fizeram-no, sobretudo, e aqui estou a pensar em especial nos jesuítas, mas também seria importante mencionar franciscanos, dominicanos, agostinhos e várias outras ordens, mas os jesuítas têm uma expressão realmente diferente, porque introduziram no Brasil o chamado modelo das aldeias missionárias, nas quais os padres missionários concentravam povos indígenas de diferentes proveniências, por vezes, através de negociação, outras vezes, era um processo baseado na violência, e uma vez concentrados nessas aldeias indígenas, esses homens e mulheres eram submetidos a um programa de transformação cultural, literalmente, ou seja, era-lhes imposto uma nova religião, o catolicismo, era-lhes imposto um novo modo de viver, um novo modo de se relacionarem com o seu corpo, com os membros da sua família, com os outros, olhando para os outros de uma maneira também diferente, ou seja, houve um processo de transformação dessas populações dentro das aldeias, procurando fazer com que elas, aos poucos, se fossem parecendo cada vez mais com os portugueses. E isto em nome de uma perceção que era predominante entre os portugueses e da generalidade dos europeus, que o modo de viver europeu era o mais civilizado, o mais de acordo, que estava com a condição racional dos seres humanos. E, portanto, a intenção dos missionários foi justamente essa, de expor os indígenas nessas aldeias, ou o modo de vida tipicamente europeu, e fazer com que eles, aos poucos, o fossem adotando. E isto em paralelo com a ação vilenta, porque, claro, foram reprimidos muitos comportamentos dos indígenas, muitas das formas de religiosidade e de crença dos indígenas foram também perseguidas pelos missionários, modelos de organização familiar que muitos desses povos tinham, também foram, por exemplo, a poligamia, os sistemas matriarcais foram claramente reprimidos pelas autoridades coloniais e pelos missionários, em concreto. Portanto, foi esta dinâmica que ocorreu nas aldeias, muito embora seja importante dizer que, mesmo debaixo de toda esta pressão, muitos homens e muitas mulheres indígenas conseguiram, dentro das aldeias, manter muitos traços da sua cultura, do seu modo de viver, da sua organização social, das suas crenças religiosas. Portanto, hoje os historiadores tendem a ver nas aldeias, de facto, um espaço muito importante para a colonização, mas, ao mesmo tempo, reconhecer nelas a grande capacidade que muitos destas mulheres e homens tiveram para, debaixo de toda esta pressão, apesar de tudo, manter o seu modo de vida e os seus traços culturais. E agora, bem, sei que é um exercício difícil, mas pedia-lhe que, numa palavra, definisse a natureza da relação entre os indígenas brasileiros e os povos colonizadores europeus ao longo dos séculos. Já conversámos aqui e já percebemos que foi, muitas vezes, uma relação conflituosa, mas qual seria a palavra que escolhia para definir esta relação? Incompreensão seria uma das palavras da parte dos portugueses face aos povos indígenas. A dificuldade de compreender, por ausência também de quadros mentais que dessem aos portugueses instrumentos para perceber que a diferença cultural e étnica não era exatamente algo que eles deviam reprimir, mas sim características a serem tratadas de outra maneira. Mas aí entramos já num campo quase do anacronismo, porque não se pode também exigir a pessoas do século XVI ou do século XVII que tivessem essa capacidade. Mas, de um modo geral, a incompreensão nasce do modo de ver o mundo que era normal entre os portugueses daquele tempo e que era um modo de ver o mundo nada voltado para encarar a diferença como um facto natural, diferença cultural, étnica, racial, como um facto natural da vida, mas sim como algo que era preciso pensar criticamente e reprimir para tornar aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres que viviam desde há séculos na América do Sul, mais parecidos com os portugueses. No fundo, esta ideia da incompreensão é também uma ideia que remete para o que foi a norma da colonização portuguesa, como, eu diria, de todas as outras colonizações europeias deste período. Não vejo uma diferença substantiva em nada na colonização portuguesa. Pelo contrário, ela comunga da mesma perceção de que a cultura europeia, o modo de vida na Europa, a religião europeia, é aquilo que está correto e é o que está mais de acordo com o modo como eles concebiam os seres humanos, como seres racionais e criados por Deus, pelo Deus católico. Portanto, acabou por haver uma enorme incompreensão e também uma negação sistemática da validade das culturas indígenas e da sua especificidade. Portanto, a incompreensão também comportou essa atitude dos portugueses e da generalidade dos europeus em relação às culturas locais autóctones da América, que foi no sentido de as desconsiderar, não as entender completamente e de as desconsiderar, de as desclassificar, mas tudo isso com base na incompreensão, na ignorância, na dificuldade em entender a complexidade daquelas culturas. Toda esta realidade que estivemos agora a falar se localiza entre os séculos XV e XVIII, maioritariamente, certo? Final de XV, início do XVI, e final do século XVIII, início do XIX, que é quando termina a colonização portuguesa no Brasil, e o Brasil se torna um país independente. Claro. Avancemos agora ao longo dos séculos para a atualidade e para o Brasil independente, precisamente, e, do seu ponto de vista, qual a impressão social que é gerada pelas comunidades indígenas junto à população brasileira civil nos dias de hoje? É uma pergunta que nos leva desde logo a ter de sinalizar algo que é a persistência de formas de exploração típicas do tempo colonial nos países independentes. E o Brasil não é o único caso em que isso acontece, pelo contrário, é mais uma das ex-colónias europeias onde houve uma... apesar da independência e da emancipação política e do final da dominação colonial de Portugal, há uma persistência clara no modo como como o Estado independente brasileiro desde 1822 até à atualidade lidou com as populações indígenas. E isso também envolve a população brasileira, de um modo geral, a população de ascendência europeia ou mestiça ou outros grupos, mas sobretudo estes dois que eu mencionei, de um modo geral ou foram bastante insensíveis ou continuaram a ser bastante insensíveis a esta especificidade cultural e às diferenças e ao direito de ser diferente que existia aos povos indígenas, e isso prolongou-se até à atualidade. Agora, é preciso reconhecer que desde 1822 até à atualidade houve figuras no Brasil, mesmo oriundas destes grupos, que lutaram muito pelos direitos dos povos indígenas e houve, mais recentemente, sobretudo a partir do momento em que terminou a ditadura no Brasil e se deu a redemocratização do Brasil no final dos anos 80, que, período em que houve um esforço claro do Estado brasileiro em criar espaço para a diferença cultural e étnica destes povos. e isso foi feito, foi constitucionalizado, foram criadas instituições que estão claramente orientadas para a salvaguarda desses direitos e dessas diferenças e, por outro lado, o mérito de tudo isto também pertence a mulheres e homens indígenas que lutaram por estas conquistas. Ou seja, desde há muito, desde o período colonial, mas agora de uma forma muito mais visível a partir de meados do século XX e em especial a partir da década de 70 e 80 do século passado, nos anos 1970 e 1980, cada vez maior número de homens e mulheres de diferentes povos indígenas que vivem no espaço do atual Brasil assumiram uma posição pública de ativismo e de luta contra estas formas da dominação colonial que continuavam a existir, não obstante o Brasil ser um país independente desde há mais de um século. Bom, fez-se há pouco tempo dois séculos, não é? Beneficiaram de um movimento mais geral na América Latina, ou seja, em todos os países da América Latina e também na América do Norte líderes indígenas começaram a fazer ouvir a sua voz por exemplo nos mídia e também marcando a agenda do debate público sobre os seus direitos tendo um acolhimento cada vez mais forte graças ao esforço destes homens e mulheres indígenas que lutaram pelos seus direitos quer numa perspetiva digamos transnacional nos vários países das Américas quer num quadro mais estritamente nacional dentro do Brasil ou dentro do Peru ou dentro da Bolívia ou dentro do México ou dentro dos Estados Unidos graças a esse esforço e também à maior receptividade das instituições democráticas do Brasil hoje existe um quadro legal que não é está longe de ser perfeito mas que já contém muitos avanços no sentido do reconhecimento do direito à diferença desses povos autóctones claro que a situação política no Brasil desde que este presidente está no poder tem sido muitíssimo complicada para tudo isto e tem representado um recuo a vários níveis de todo este árduo esforço que foi desenvolvido antes de mais pelos mulheres e pelos homens indígenas que lutaram pelos seus direitos em plena época de campanha eleitoral para as eleições presidenciais brasileiras no final deste mês terá a segunda volta destas eleições quais são os discursos dominantes na sua ótica que circulam na sociedade brasileira sobre a comunidade indígena dominantes não sei dizer sei que de um dos lados do atual do atual presidente e do seu grupo há um discurso de muita agressividade muita intolerância de muita incompreensão colonial novamente mas insisto muita agressividade muita desconsideração e um nacionalismo um nacionalismo muito muito impositivo que por exemplo mesmo em termos de vocabulário recusa a utilizar o termo povos no plural e impõe a obrigação de se falar num só povo brasileiro típico de um nacionalismo agressivo que investe na identidade nacional como una e essencialista completamente nos antípodas daquilo que é a sensibilidade de todos aqueles que apoiam o candidato Lula da Silva e que vêm dos mais diversos quadrantes da sociedade todos eles não por acaso profundamente democráticos e que estão dispostos a lutar e a apoiar a luta pelos direitos dos povos indígenas a serem diferentes e que não veem nisso um problema ou uma dificuldade para esse enorme e riquíssimo Brasil país que é o Brasil mas como uma vantagem reconhecer o direito à diferença no seu modo de viver na sua etnicidade nas suas culturas religiões dos povos indígenas dizer que o Brasil é composto não por um povo mas sim por muitos povos para todos aqueles que apoiam o candidato Lula não é de todo um problema pelo contrário é um grande ganho é o cerne da riqueza e do mais fascinante existe nesse incrível país que é o Brasil e que o qual todos nós estamos tão ligados precisamente por ser tão diverso e tão rico e tão plural em termos culturais e em termos étnicos ou seja lá seja possível manter essa diversidade nos tempos mais próximos Portanto a democracia faz aqui toda a diferença lógico desta presença lógico claro que sim porque a democracia levada a sério significa significa cultivar esse direito à diferença e criar espaço para diferentes grupos étnicos e outros se expressarem de liberdade para viverem como entendem como desejam dentro de acordos de cidadania evidentemente em torno de princípios fundamentais mas com uma margem de liberdade para coletivamente ou individualmente as pessoas viverem como se sentem melhor e é isso que a democracia tem como efeito na atual situação do Brasil Para terminar pedia-lhe que partilhasse connosco uma curiosidade considera interessante ou marcante no que diz respeito à sua prolongada investigação acerca das comunidades indígenas brasileiras desde a sua fundação até à atualidade há alguma descoberta que o surpreendeu particularmente ou gostasse de destacar? Mais do que descoberta foi uma experiência de estar envolvido numa mostra de cinema indígena que se realizou em Lisboa em 2019 portanto no ano anterior à pandemia e quando a atual presidência chegou ao poder e a felicidade de estar envolvido na organização dessa mostra foi enorme até porque ela nos deu a possibilidade de trazer até Lisboa uma série de mulheres e de homens de diferentes povos indígenas do território do atual Brasil com sensibilidades muito diversas mas tendo em comum o seu empenho na luta pelos direitos dos povos indígenas e foi muito gratificante essa experiência e sobretudo trazer os indígenas esses ativistas indígenas e também cineastas porque era uma mostra de cinema feita por mulheres e por homens indígenas trazê-los até Lisboa à antiga capital do Império e expor expor-me a mim e também a muitos portugueses pela primeira vez a essa experiência a essa diferença a essa diversidade dos povos indígenas na antiga capital do Império a mim deu-me bastante 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 prazer foi uma experiência transformadora eu próprio sei transformado dessa dessa das sessões que tiveram lugar e como disse teve algo também de tentar marcar a agenda em vez de serem os portugueses que vão ou os ocidentais ou os europeus que vão ao Brasil ver ainda as comunidades indígenas que a custo conseguem sobreviver desta vez foi foi o contrário um grupo de indígenas veio até Lisboa com ideias muito claras sobre o que queria fazer aqui e por sua iniciativa em grande medida e os portugueses tiveram de ouvi-los e tiveram de escutar aquilo que tinham para dizer acerca do seu modo de vida o modo como via o mundo o modo como via o passado colonial e isso é isso quanto a mim é transformador e devia ser feito com mais frequência muito obrigado Pedro Cardim obrigado também a quem está desse lado não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários desta vez falamos com Pedro Cardim investigador integrado do XAM em breve regressamos com mais conversas sobre ciência até lá XAM Talks um podcast para ouvir ciência o XAM Talks e o XAM Talks e o XAM Talks não se esqueça